Gagando estranha Quando não te vejo Me vem um dia Me desejo doido de gritar Minha garganta arranha Tintos azulejos Do teu quarto da cozinha Da sala de estar Minha garganta arranha Tintos azulejos Do teu quarto da cozinha Da sala de estar Meio madrugada Perturbar teu sono Como um cão sem dono Me ponho a ladrar Atravesso o travesseiro Te reviro pela mesa Tua cabeça enlouqueça Faço ela rodar Atravesso o travesseiro Te reviro pela mesa Tua cabeça enlouqueça Faço ela rodar Sei que não sou santa Às vezes vou na cara dura Às vezes acho um cantor Fui pra te conquistar Mas não sou beata Me guiei na rua Me guiei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Mas não sou beata Vim parar na sociedade Vim parar na sociedade Por forçar as circunstâncias Sou assim desde criança Me guiei meio sem lar Aprendi a me virar sozinha Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha Aprendi a me virar sozinha Aprendi a me virar sozinha Diz aí Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha Há me virar sozinha E se eu tô te dando linha Aprendi a me virar sozinha Sinha O Zé As a teus 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 Garganta estranha, quando não te vejo Me vem um desejo doido de gritar Minha garganta arranha, tinha tudo na vida